moeda com anomalia cobiçada por colecionadores olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal numismática HBP coleção aqui nós temos a peça de 5 centavos ano de fabricação 2022 uma peça recém cunhado por isso seu estado de conservação ela é soberba uma moeda que preserva mais de 90% das suas características de cunhado caso você encontra essas moedas no meio circulante e ela vem com defeito de fabricação são moedas procurada por colecionador o contrário valor numismático dessas peças mesmo estando no estado de conservação de soberba é muito baixo que a alta produção deste ano faz com que a facilidade é muito rápida de você tá conseguindo no comércio do dia a dia você que é novo aqui no nosso conteúdo e queira negociar suas moedas com defeito do tiragem baixa temos aqui o nosso contato do WhatsApp compramos avaliamos e revendemos moedas caso você queira organizar sua coleção temos vários links aqui na descrição em acessório numismático para você tá organizando suas moedas Observe só o detalhe dessa minha moeda no revés a característica de cunhagem tá padrão isso aqui deve corresponder em 99 por cento das suas peças aqui nós temos leves cunho marcado Observe só que aqui na bandeira do Brasil e nessa região aqui tá com um leve cunho marcado um detalhe que se torna discreto caso a moeda apresentar desta forma aqui dificilmente você vai conseguir um valor significativo sobre ela quando tiramos ela no alinhamento padrão moeda que é de cima para baixo a escrita centavos ela nos dá a referência faço giro nesse sentido saiu dessa forma aqui rotação de cunho comum isso vai corresponder em 99 por cento das suas peças o que essa moeda traz de diferencial é aqui na parte superior do triângulo daí confidência mineira nós temos o design aqui no cunho marcado da data lembramos que esse cunho marcado da data ele está discreto você pode estar encontrando outras peças com a visibilidade melhor aqui nós temos a ponta do número 2 e aqui nós temos outra ponta do outro número 2 detalhe interessante que às vezes esse detalhe pode apresentar de forma mais nítida a sua cunhagem aqui do da demarcação da data é um eu detalhe o que já é catalogado então vamos conferir qual o valor para esta moeda e aqui nós temos as peças de data marcada lembramos que esse defeito aqui nas moedas cinco centavos a possibilidade de todos os anos você conseguir por isso uma procura significativa entre os colecionadores nessas outras moedas a do ano 2022 o valor que o catálogo nos sugere r$ 15 e esse é um detalhe significativo e que muita das pessoas ultimamente estão procurando principalmente duas datas nas moedas cinco centavos que é muito complicado tem conseguindo é a cinco centavos 2019 letra a tem também data marcada e a do ano 2008 que é uma data escassa e que ultimamente as pessoas vêm procurando muito e essa aqui ela pega o embalo e a sua valorização também se torna significativa levando em consideração que seu poder de compra é um poder inútil no começo do dia a dia para colecionar uma peça desta forma aqui tem variações de 10 a 20 reais e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais inscreva o nosso canal ativa o sininho para que quando o novo vídeo for lançado chega você em primeira mão fique com Deus forte abraço e até a próxima